Quero viver, quero samba Até sentir a essência da vida me faltar Quero samba, quero viver Depois do samba, meu amor, posso morrer Quero viver, quero samba Até sentir a essência da vida me faltar Quero samba, quero viver Depois do samba, também, meu amor, posso morrer Quem quiser gostar de mim Se quiser, vai ser assim Vamos viver, vamos sambar Se a fantasia se perder, eu compro outra Vamos sambar, vamos viver O samba é livre, eu sou livre também Até morrer Quero viver, quero samba Até sentir a essência da vida me faltar Quero samba, quero viver Depois do samba, meu amor, posso morrer Quero viver, quero viver Quero viver, quero samba Até sentir a essência da vida me faltar Quero samba, quero viver Depois do samba, quero samba Depois do samba, também, meu amor, posso morrer Quem quiser gostar de mim Se quiser, vai ser assim Vamos viver, vamos samba Se a fantasia se perder, eu compro outra Vamos sambar, vamos viver O samba é livre, eu sou livre também Até morrer O samba é livre, eu sou livre também Até morrer O samba é livre, eu sou livre também Até morrer O samba é livre, eu sou livre Até morrer